Meus amores, e hoje? Hoje vai ser a noite do pastel. O Jéssica que pagou o pastel hoje, hein, mãe? Então, vamos fazer um pastel. Vamos não, ela que vai fazer, porque eu não sei fazer pastel, meus amores. Aí já tem aqui, ó, o repolhinho, né, pra fazer a salada. O ketchupinho gostoso, claro. Os temperinhos aqui. O coentro, que não pode faltar de jeito maneiro, né, amores? Então, ela já está ali fazendo o molho. Pois é, viu, galerinha linda? Olha, nessa panela de pressão, minha irmã colocou alho, cebola, caldo quinoa, sazon. Isso, mexeu, né, e já já vai cortar os frangos e colocar dentro. E depois coloca água e coloca pra ferver. Sal a gosto, né? Sal fica a critério a gosto. Gente, tá um cheiro, mas tão bom. O cheiro tá na casa toda. Um cheiro, uma delícia. Pense, o frango, amores, é, o, pega, pega a parte do lombo, né, do lombo do frango. E aí, o peito, né, o peito, corta, corta em pedacinhos, a critério de vocês também. Ou grande, ou pequeno, ela corta médio, pra ficar mais fácil bater no liquidificador. Agora, ela triturou a salada no trituradorzinho, que é maravilhoso. Vocês vão de acordo. Se vocês querem a salada bem, bem, é, cortadinha, bem cortadinha, vocês vão colocar os pedacinhos pequenos, pra triturar. Se vocês querem médio, coloca médio. E assim por diante, viu, amores? É muito incrível. Esse processador é maravilhoso. Vejam que tem uns pedacinhos, né? Mas, ela não tirou, não, esses pedaços, assim, que ficaram fininhos, né? Se fossem grossos, elas não queriam, não. Pois é, agora o frango. Vejam como o frango tá, tá vendo? Ela colocou água. Ela não coloca molho, porque ela diz que o molho fica o frango mole. E ela não quer, porque pro pastel tem que ser desfiadinho, meio durinho. Então, é isso. A salada ficou linda. A carne agora é hora de bater no liquidificador, né? Tá aquele cheiro delicioso, já provamos. Está uma delícia, amores. Olha que caldo forte e saudável. Ficou uma delícia, viu? E aí, vamos partir pra mão na massa, né? Olha só a primeira trituragem dele no liquidificador do frango. Tá vendo como tá sequinho? Tá bem sequinho, gente. Bem sequinho mesmo. Aí, tá bem sequinho, gente. Então, já tá no ponto certo. Já, já ela vai cortar a coentro. Quem quiser, coloca aquela cebolinha. Uma cebolinha verde, comprida, que é uma delícia também. Fica a critério de cada um, né? Aí, é a gosto. Vocês podem incrementar aí, como quiserem. Aqui, ela fez assim mesmo, tradicional. Então, fica uma delícia, meus amores. Uma delícia mesmo. Sabor divino. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.